Em nossa jornada pela vida, encontramos muitas emoções e conexões profundas, sendo uma das mais poderosas o amor. No entanto, é essencial lembrar que o amor verdadeiro, seja romântico, platônico ou de qualquer natureza, deve ser algo que flui naturalmente e não algo que imploramos para receber. Em vez de nos prendermos desesperadamente a relacionamentos que não nos valorizam, é fundamental aprender a deixar que se vá e reconhecer o nosso próprio valor. Muitas vezes, nos vemos presos em relacionamentos ou situações que não nos fazem bem. Nesse momento, é crucial lembrar que não devemos implorar por amor ou aceitação. Impor a nossa presença onde não somos apreciados pode corroer nossa autoestima e nos deixar vulneráveis emocionalmente. A verdadeira força reside em saber quando é hora de deixar partir. Permitir que algo que não nos serve mais se vá é um ato de amor próprio e coragem. Controlar nossas emoções é um dos maiores desafios que enfrentamos. É natural sentir-se conectado a alguém ou a algo, mas também devemos ser capazes de discernir quando essa conexão está nos prejudicando. Aprender a controlar nossas emoções nos dá o poder de tomar decisões mais conscientes e saudáveis. Não se trata de suprimir o que sentimos, mas de encontrar um equilíbrio entre o que sentimos e como reagimos a esses sentimentos. A jornada para o crescimento pessoal envolve reconhecer o nosso próprio valor. Somos seres únicos, com qualidades e habilidades que merecem ser apreciadas e celebradas. A autoestima não deve depender do amor ou da aprovação de outros, mas sim de como nos vemos e nos valorizamos. À medida que cultivamos um relacionamento saudável e amoroso conosco mesmos, tornamos-nos mais resilientes diante das adversidades e mais capazes de atrair relacionamentos e oportunidades positivas. Às vezes, é difícil entender que ao deixar partir algo que não está nos elevando, estamos abrindo espaço para algo melhor. Mas é exatamente isso que acontece. Quando soltamos o que não nos serve mais, abrimos caminho para novas experiências, pessoas e oportunidades que estão alinhadas com o nosso crescimento pessoal e felicidade. É como criar espaço em nossa vida para que a abundância possa fluir livremente. Controlar nossas emoções nos dá a capacidade de agir com clareza e determinação. Ao fazer essas escolhas, permitimos que coisas melhores venham até nós naturalmente. A jornada de autodescoberta e amor próprio é contínua. E cada passo em direção a essa liberdade emocional nos aproxima de uma vida mais plena e gratificante. Deepak Chopra, apesar de não ser um filósofo estoico, contribui com uma frase emblemática que ressoa profundamente. Deixar e ir não é negar o passado, mas abraçar o presente e criar espaço para o futuro. Essa frase carrega consigo uma sabedoria que transcende as fronteiras filosóficas e ressoa com a busca universal por compreensão e crescimento interior. Em nossas vidas, muitas vezes nos encontramos confrontados com a necessidade de liberar o que já não serve mais. Isso não é uma renúncia insensível ao passado, mas sim um ato de amor próprio e autodescoberta. Como seres humanos, estamos inestricavelmente ligados à nossa história, às nossas experiências e aos laços que criamos ao longo do tempo. No entanto, ao permitir que o passado nos defina excessivamente, corremos o risco de ficar estagnados, incapazes de avançar para novos horizontes. Deixar partir é uma prática que requer coragem e autenticidade. Significa olhar para trás com gratidão e aceitação, mas também olhar para frente com esperança e expectativa. Quando escolhemos abraçar o presente, estamos nos dando permissão para viver plenamente o agora, sem sermos amarrados pelas correntes do passado. Ao criar espaço para o futuro, estamos nos abrindo para a possibilidade de crescimento, aprendizado e transformação contínuos. Essa abordagem não é um abandono do que somos ou do que vivemos, mas uma afirmação de nossa capacidade de evoluir. É uma maneira de honrar nossa jornada até agora e também reconhecer que nossa jornada não está completa. O passado é uma parte essencial de nós, mas não é a totalidade de nossa identidade. Portanto, apesar de não ser uma expressão diretamente ligada à filosofia estoica, a frase de Deepak Chopra nos lembra que a habilidade de deixar partir é uma escolha poderosa que nos capacita a viver com autenticidade, resiliência e abertura para tudo o que o futuro reserva. É um convite para abraçar cada momento presente com gratidão, sabendo que ao criar espaço para o novo, estamos nos permitindo crescer de maneiras que talvez nunca poderíamos ter imaginado. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais renomados, diz, aceite o que vier a ti, retire da experiência o que ela tem a oferecer e siga em frente. Nas palavras sábias de Marco Aurélio, encontramos uma orientação atemporal que transcende gerações e permanece profundamente relevante nos dias atuais. Em um mundo repleto de incertezas, desafios e mudanças constantes, a mensagem contida nesta frase estoica, ressoa como um farol de sabedoria, oferecendo uma abordagem resiliente para navegar pela complexidade da vida contemporânea. A aceitação é o primeiro passo em direção à paz interior. Em um mundo onde muitas vezes nos debatemos com expectativas e desejos irrealistas, aprender a aceitar o que a vida nos apresenta é uma habilidade essencial. Isso não significa resignar-se à passividade, mas sim abraçar a realidade e as circunstâncias que estão além de nosso controle. Ao acolher o que nos chega, liberamos energia que de outra forma seria desperdiçada em resistência e frustração. Retire da experiência o que ela tem a oferecer. Esse trecho da frase de Marco Aurélio é um lembrete poderoso de que cada situação, independentemente de ser positiva ou desafiadora, pode nos ensinar algo valioso. Cada momento é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e autoconhecimento. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar lições que nos capacitam e moldam nossa compreensão do mundo. Abraçar a jornada como um professor implacável nos ajuda a cultivar resiliência e maturidade. A parte final da frase, E siga em frente, encapsula a ideia de que a vida é um fluxo contínuo. É um convite para não ficar preso ao passado, mas sim avançar com coragem e determinação. O passado pode ser uma fonte de aprendizado, mas quando nos prendemos a ele de maneira excessiva, limitamos nosso potencial de crescimento e progresso. Seguir em frente é um ato de confiança, uma escolha de não sermos aprisionados pelas amarras do passado ou pelos receios do futuro. Nos dias atuais, essa mensagem ressoa em nossas vidas agitadas e muitas vezes caóticas. Vivemos em uma era de informações constantes, demandas crescentes e uma sensação de urgência em todos os aspectos. A frase de Marco Aurélio nos convida a desacelerar, a contemplar o momento presente e a abraçar cada experiência com destreza e gratidão. Ela nos relembra que, independentemente do que encontramos em nosso caminho, temos a capacidade de responder com sabedoria e força interior. Em um mundo onde o futuro parece incerto e as adversidades podem parecer esmagadoras, a abordagem estoica de aceitar, aprender e avançar oferece uma bússola confiável. Ao adotar essa mentalidade, somos capazes de encontrar significado nas experiências, crescer como indivíduos e enfrentar as complexidades da vida com uma mente tranquila e um coração resiliente. O que achou sobre a filosofia estoica de se valorizar? Gostaria de um vídeo sobre outro tema estoico que lhe interesse? Aguardo seus comentários. Se achou útil, por favor, deixe seu like para alcançarmos mais pessoas com essa filosofia. Lembrando, aproveite a oferta especial do nosso e-book sobre inteligência emocional. Para os 100 primeiros que adquirirem, o valor estará em preço promocional. Clique no link na descrição para adquirir o seu agora e comece sua jornada em direção a uma vida mais consciente e gratificante. Seja o mestre das suas emoções e abrace um futuro de resiliência e sucesso. Se deseja acompanhar mais conteúdos, inscreva-se e ative o sino. Espero que esse vídeo tenha sido tão enriquecedor para você, quanto tem sido para mim. Aqui estão dois vídeos repletos de sabedoria estoica, que acredito que irá apreciar. Abraços e até a próxima.